Falamos, portanto, direto da Delegacia de Polícia Civil da cidade, familiares, portanto, do rapaz encontrado sem vida. Na manhã desta terça-feira, dia 20, já começaram a aparecer por aqui. Mais cedo, falamos a respeito deste achado de cadáver e também destacamos que não seria fácil para identificação do mesmo, pois as informações que tínhamos se confirma, não havia, de fato, nenhum registro de ocorrência nos últimos dias aqui na cidade, quanto aqui na Delegacia, sobre qualquer desaparecimento. Familiares de um rapaz já trouxeram documentos a identificar como Luciano Porto de Souza, de 28 anos de idade. Segundo os familiares, o rapaz estava desaparecido há pelo menos dois dias. Familiares foram até o hospital da cidade, acompanhados ali pela polícia. Eles puderam observar marcas que possivelmente possam ter sido de agressões. O rapaz, identificado como Luciano Porto de Souza, segundo a polícia, já tem passagens por aqui, pela Delegacia. Agora, a polícia civil trará para este inquérito mais informações a respeito destas possíveis marcas de agressões ou espancamento, para começar a trabalhar nessa investigação, para saber qual, na verdade, as causas, o que teria motivado e quem possivelmente possa ter sido o autor. O corpo do rapaz já se encontra no hospital da cidade fazendo também esse trabalho. Talvez a família pode pedir à polícia civil exames mais aprofundados junto ao IML, mais próximo que é na cidade de Timó. Estamos acompanhando toda a movimentação do plantão policial aqui da cidade de São Mateus. Voltaremos a qualquer momento falando aqui, portanto, desta situação. Achado de cadáver, agora identificado. Voltamos aos estúdios da TV Difusora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho